Olá, sejam bem-vindos ao canal Arte com Amélia. Hoje você vai aprender essa linda bonequinha de fuchico e cordão feito no bastidor. Vamos começar? Vamos começar pela primeira sainha. A primeira saia ela mede 19, aqui ó, o diâmetro de 19. Aí a gente vai fazer assim ó, começa assim ó, com um pontinho chulhado. Vou chulhar na borda todinha. Aqui puxa para ficar bem franzidinho. As outras saias, as outras duas são feitas dessa mesma maneira aqui. É porque deu um nozinho aqui, mas espera aí que vai dar certo. Pronto, já deu. Deu um erro aqui, mas já deu certo. Só puxar bem. Pronto. Ficou assim. Arremata bem. Agora vamos para a segunda saia. Menina, eu gostaria de falar para vocês, quem não entrou no Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Sempre eu tô lá interagindo com vocês, vou deixar a dica. Eu comecei agora com o grupo do Telegram. Se tiver alguma dúvida, pode deixar lá. Sempre eu tô olhando. Agora vamos para a segunda. A segunda, a segunda mede 16. A primeira foi 19, a segunda 16. Vai da mesma maneira. Aquele pontinho chulhado aqui, todinho. Ó, fica assim. Agora vamos para a terceira aqui. A terceira, ela mede o diâmetro da terceira é de 13. Aí faz do mesmo jeito que eu fiz aquela, daquela mesma maneira, ó. pontinho chulhado assim. Tá aqui as três sainha delas. Pronto, ó. A primeira, a segunda e a terceira. 19, 16 e 13. Para a cabeça, vamos precisar de uma circunferência que o diâmetro aqui é de 9. Aí vamos fazer aquele puxico que eu já fiz várias vezes aqui no canal. Pronto, aí quando eu chego aqui no final, cheguei aqui no final, agora vou colocar o enchimento. Menina, eu gostaria de convidar vocês para assistir os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, ensinando a fazer rostinho de boneca, simples e fácil. E também eu queria pedir quem não for inscrito, se inscrever no canal e deixar aquele like. Olha, a cabeça é pequenininha mesmo assim, ó. Aí agora a gente arremata bem. Agora eu vou ensinar uma maneira diferente de fazer o olho, porque tem muitas, foram muitas seguidoras lá no meu WhatsApp, dizer que não tava achando as continhas e não sabia pintar, mas eu vou deixar o card aqui em cima, onde eu ensino a pintar o olhinho simples. Mas esse eu vou ensinar de uma maneira diferente, vocês nunca, eu acho que ninguém, nunca vi ninguém ensinando nesse tipo aqui de olhinho, que eu vou ensinar agora, feito com linha. Tem parecido, porque esse aqui é bem prático. Qualquer um de vocês dá para fazer. Pronto, a gente terminou aqui. Agora vamos, né, ó. Agora aqui é só achar o meiozinho, né, que eu já ensinei várias vezes. Você acha o meio aqui, ó. Achou o meio? Dá nem para ver, eu vou pegar outra linha. Ó, você acha aqui o meio. Aí vem com o lápis. Não tá ponta neca, não tem problema não. Vocês marcam o lápis, viu? Aí deixa aqui, ó. Daqui para cá deixa um centímetro abaixo da linha do meio e aqui também. Fez isso. Não tem erro. Você só vem com a agulha e a linha preta e fazer esse olhinho aqui. Quem não achar a continha pequena, né, porque eu já ensinei fazer com a continha e pintado. Aí você vem por aqui, ó, por trás. E faz assim, ó. Faz várias vezes aqui, ó. Se quiser dar um nozinho aqui para aumentar logo, ó, e afunda, ó. E vai fazer assim, ó. Cuidado, ó. Vocês tem que fazer várias vezes. É um ponto cheio, ó. Bem cheio aqui, ó. Se quiser usar uma linha mais mais grossa, mas o ruim é porque vai furar a malha. É melhor com essa linha normal. Quatro pernas aqui na agulha e faz várias vezes, ó. É, tem que ter bastante paciência. Mas vocês estão dizendo que não estão achando as continhas. Mas se achar continha, você faça com a continha que é mais prático, ó. Você faça dessa mesma maneira aqui do outro lado aqui. Aí, em seguida, você esfarra a boca do que eu já ensinei, né, com a caneta. Eu usei essa caneta aqui, ó. Porque tem meninas que não estão encontrando a caneta Micron e estão achando caro. Essa aqui é muito barata, ó. Essa canetinha aqui só custa R$ 3,00, mas só serve quando é uma peça que gosta daqui, ó. Decorativa e peso de porta. Aqui é uma caneta da Decorarte, ó. Uma compacta da Decorarte. Compacto. Microline 0.4, ó. Compacta. Pronto. Aí você vai fazer o olhinho que eu já ensinei, né. Aí fica assim, ó. Vocês vão no vídeo. Eu vou deixar o card aqui em cima. Agora vamos para o braço. O braço, ela mede, o bracinho dela mede vinte e dois centímetros aqui. Aí dá um nozinho aqui na ponta. Nas duas pontas dá um nó. Pronto. É muito prática essa boneca. Tenho certeza que vocês vão vender essa lembrancinha aí porque é diferente. Aí as perninhas dela. Para as pernas, o cordão é de vinte e sete centímetros. Vamos dar um nó nos dois lados. Aqui, ó. Agora vou fazer o sapatinho dela. O sapato dela foi feito, olha, eu usei essa base, essa base aqui da linha, da linha, né, do cone de linha. Que mede quatro e meio. Fiz um fuchico, ó. Vou fazer aqui um fuchico. Assim, ó. Com aquele pontinho de caracol. Agora eu pego um pouquinho, ó, de fibra. Enrola aqui, ó, no sapatinho. Então, posso até botar aqui um pouquinho de cola aqui, ó. Cuidado para não se queimar. E encaixa aqui dentro. Agora é só encaixar aqui para formar o sapatinho dela. Pronto. O sapatinho faz do mesmo jeito aqui do outro lado. E quando terminar com a mesma linha, você ajeita bem aqui, aí dá um pontinho aqui, ó. Da arremata. Pegando no cordão e no sapatinho, assim, ó. Construindo no sapatinho aqui no cordão. Eu não gosto de colar, não. Eu gosto mais de colar. Eu acho mais prático. Pronto. Aí, depois, quando eu terminar isso aqui, eu vou pegar, pronto, ficou assim o sapatinho. Faz aqui, ó. Faz aqui do mesmo feitor de lado. Faz aqui o sapatinho pronto. Aí, você corta 20 centímetros dessa rendinha aqui. Se for larga, aí essa aqui é larga, né? Eu peguei e cortei aqui, ó. Tirei esse pedacinho aqui, ó. Todinho dela. Se você encontrar outra mais estreitinho, ó. Vai ficar estreitinho assim, ó. Aí, passa um alinhavo nela todinha. Só alinhavar. Aí, em seguida, costura aqui. Costurando no cordão e na... No bico, na rendinha. Vai ficar assim, ó. Ó. Agora, vamos pra esse chapéu aqui. É muito simples, ó. Muito simples. Você vai precisar de um diâmetro de 14,5. É só fazer o cuchico, assim, ó. E vai ficar assim, ó. Pronto. É só um cuchico, que já é o chapéu. Agora, vamos cobrir o bastidor. Para cobrir o bastidor, vamos precisar de uma fita. Número 2, essa daqui, ó. Eu já trouxe ele coberto pra adiantar. Aí, ó. Você vai botar um pinguinho de cola. Aí, vai só fazendo assim. Enrola duas vezes. Aí, coloca um pinguinho de cola aqui embaixo. Enrola mais uma vez. Nele todinho. Vai enrolando. Vai ficar assim. Agora, eu vou ensinar a fazer essa florzinha aqui, ó. Para fazer a flor, É um metro. Você vai comprar um metro dessa fita, dessa renda aqui, ó. De mais ou menos três. Deixa eu medir aqui. A medida dela é Três e meio. Meio metro. O comprimento aqui é três e meio. Faz aquele ponto. Então, é só fazer o alinhavo. Dá um nozinho aqui na ponta, assim, ó. Dá a linha. Aí, tem aqui. Vou alinhavar. Ela todinha. Quando chegar aqui no final, a gente une as duas pontas do bico, aqui, ó. Essa com essa daqui, ó. Onde eu comecei, né? Dou um ponto. Unindo. Faz duas vezes, né? Comprar um metro e faz duas vezes, dessa mesma maneira. Olha. Vamos lá, tá? Eu acho tão linda essas florzinhas. Gente, aqui é uma peça decorativa, diferente. Serve pra colocar a porta de maternidade. Na porta, tem que decorar o berço. Dá de lembrancinha. Tem várias utilidades, essa peça. Quando você terminar, ó. Faz duas dessas. Aí, você vem. Abre bem aqui, ó. Acomoda bem aqui, ó. Ajeita bem ajeitadinho. Coloca um em cima da outra. E cola. Um pouquinho de cola, ó. Você pode, do jeito que eu ensinei, cobrir o bastidor. Você pode cobrir uma tiara, da mesma maneira. E colocar na lateral da tiara, em cima da tiara, uma florzinha dessa. Gente, vai ficar lindo. Vai ficar muito delicado. Aí, você vem com a florzinha e cola aqui, ó. E cola. Você pode comprar aquelas liguinhas de cabelo. E cola essa florzinha aqui. Isso aqui é uma dica maravilhosa que eu tô dando pra vocês, ó. É, pra fazer tiara, pra fazer cocó. Não serve só pra decorar o bastidorzinho, não. Serve pra... Tem outras utilidades, essa florzinha aqui. O negócio é pressionar bem. Aí, você vem aqui no bastidor. Primeiro... Vamos reservar ela. Agora, eu vou... Vou colocar... Essa partezinha aqui, de empendurar. E, ó. Vou deixar maior. Porque tem gente que gosta maior. Dá um pontinho aqui, ó. No começo. Unindo as duas pontas da fita. Aí, em seguida, você vem aqui, deixa onde você começou a emenda, aqui, ó. Para baixo. Aí, bota ela bem aqui no meio, ó. Bem aqui. Costura. Aqui, você faz várias vezes, né? Aqui, ó. E não pode ser colado. Porque é uma coisa que vai ficar empendurada. Você tem que costurar bem isso aqui, ó. Depois, eu vou fazer várias vezes. Porque aqui, pra não perder muito tempo e você assistir o vídeo, né? É, só alinhavar aqui pra você ver e pronto, ó. Pra você fazer várias vezes. Pronto. Aí, em seguida, eu deixei grande, ó. Se quiser deixar menor, pode. Aí, você pega essa fita aqui, ó. Número 1 aqui, cobriu o bastidor. E dá um laço. Faz um lacinho assim, ó. Junta. E dá um laço. Olha, vai ajeitando. É fácil fazer laço. Tem meninas que estão com dificuldade, mas é muito fácil. Aqui, vocês passam na vela. Ou então, no fósforo. Aí, em seguida. Cola aqui, ó. Pronto, ó. Ficou assim. Agora, vamos reservar aqui. E vamos começar a montar, boneca. Eu começo assim, ó. Eu passo cola aqui, ó. Passo um pouco de cola aqui. Aí, eu venho com o segundo colo. Pressiona bem assim, ó. Aí, vem aqui o terceiro. Vocês estão percebendo que é bem facinho e gasta pouco material? Olha aí, eu usei um tecido floral e um lisinho. Também fica lindo se fosse xadrez. Aí, você pressiona bem. Aí, você pressiona bem. Agora, colou os três babados. Aí, você vem passar cola aqui no meio. Aí, centraliza bem o braço. O tanto que deixar de um lado, deixa para o outro, ó. O bracinho. Aí, pressiona. Aí, eu fiz um babado aqui de 40 centímetros e colei aqui. Aí, eu venho aqui e colo. E pressiono bem. Agora, vamos colar a bonequinha aqui, ó. Você vem com a perninha, ó. Na direção do laço, ó. Desce assim. Desce bem aqui, assim, ó. Aí, coloca cola aqui. Aí, vem com a perninha e cola aqui, ó. E pressiona bem. Sempre você tem que pressionar bem. Olha. Aí, em seguida, você vem com a bonequinha. Eu venho com a bonequinha e cola aqui, ó. Colo a bonequinha. Pressiono bem. Aqui, ó. E, em seguida, eu vou colar a mãozinha dela aqui. E a outra mãozinha do mesmo jeito. Pronto, ó. O segredo é pressionar bem. Eu botei cola aqui e aqui. Agora, vamos para o cabelo. O cabelo, gente, é só pegar aqui, ó. Dois fios e dar quatro voltas nos dois dedos. Amarra aqui em cima e corta embaixo. Aí, fica assim a franjazinha. É só uma franjazinha. Aí, vem, bota um pinguinho de cola aqui. Aí, cola. Olha como já tá ficando linda. Gente, essa lembrancinha aqui é diferente, viu? É diferente mesmo. Aí, quando você fizer isso, você vem com a tesoura. E apara aqui a franjazinha dela. Eu vou deixar o link aqui do meu Telegram. Vocês não se esqueçam de ir lá, viu? Se inscrever. Porque sempre eu vou deixar a dica lá para vocês. Pronto. Aí, agora a gente vem com o chapéu. Olha o chapéu, como é muito simples. É uma peça fácil e simples. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Até quem nunca fez. Agora, é só colar aqui o chapéuzinho. Vou passar a cola aqui, ó. Cola aqui por dentro, aqui, ó. Do chapéuzinho. E cola aqui por fora. E em seguida, aqui na cabeça dela, ó. Vou pressionar bem. Pronto. Eu já colei a bonequinha aqui. Aí, em seguida, só cola essa florzinha aqui. Aperta bem. Tá aqui a nossa linda lembrancinha. Feita com fuchica e cordão. Quem gostou, deixa aquele like. Não se esqueça de compartilhar com as amigas. E quando fizer, vocês me marcam lá no Instagram. É arroba arte com a Amélia. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. E até o próximo. Tchau!